Tchau, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brazulaca. Hoje a gente vai continuar um tópico que a gente começou uma semana atrás. Não sei quando que você viu a parte 1, mas hoje é a parte 2 dos verbos com os quais você deve tomar cuidado quando você for falar polonês. Vamos lá! Deixa eu mostrar aqui a minha tela para você. Ok? Temos aqui o número 6, tá vendo? Porque até o número 5 a gente viu na parte 1, ok? Você pode também ver esta parte primeiro e depois aquela, porque é simplesmente um material que foi dividido em duas partes, ok? Não é que aquilo lá você tem que assistir primeiro e agora esta parte aqui, não. Tanto faz, na verdade. A questão é que lá no comecinho eu expliquei algumas coisas, não no começo daquela primeira aula. Eu falei sobre... Que são os verbos concluídos e não concluídos, tipo perfeitos e imperfeitos em português. Eu falei um pouquinho sobre isso, mas tá bom. Talvez você já esteja em uma etapa dos estudos que você já sabe essa diferença. Então, vamos só continuar, ok? Eu não vou explicar isso de novo, acho que não faz sentido. Se você quiser ver, você volta para a parte 1, ok? Combinado? Vamos passar para a nossa aula, então. Este documento aqui fica disponível para você. Pode baixar clicando no link do bônus e aqui eu vou fazer mais algumas anotações. Elas ficam disponíveis na descrição do vídeo. Então, vamos lá! O primeiro verbo que a gente vai ver hoje é o verbo passar. Se você pensou na parte 1, que o verbo colocar é um verbo que a gente tem bastante formas diferentes em polonês, o verbo passar, eu acho que é mais ou menos assim também. É. Acho que temos até mais formas aqui. É assim mesmo. Vamos lá, então. De novo, rapidinho. Primeiro a gente vai ter o verbo em português, ok? Passar. E depois a gente vai ter vários verbos em polonês. E aqui do lado a gente vai ter uma outra tradução, tipo uma explicação do contexto, ok? Por exemplo, se fosse falar sobre o verbo passar no sentido de aproveitar, por exemplo, passar tempo, passar o tempo, aproveitar o tempo, a gente usaria este verbo aqui em polonês. É tipo o mesmo verbo com o mesmo sentido, só que a forma está em nedokonane, tá? Tipo, não concluído, imperfeito aqui, spendit, edokonane. Ok, então, aqui temos essa questão, depois a gente vai ver um outro caso, um outro contexto, então, passar no sentido de estar do lado de alguma coisa, aí a gente usaria miat ou minot, olha que é um verbo totalmente diferente em polonês, ok? Em português é simplesmente passar. Em polonês aqui temos spendit, aqui temos miat, minot, depois ainda vamos ver tempovat ou stopit, que é tipo entrar, mas isso a gente vai vendo durante a aula, ok? E além dessas formas em polonês e dos sinônimos aqui em português, a gente vai ter os exemplos nas frases, então, esta é uma parte super importante que é assim que a gente aprende mesmo, ok? Vamos lá, vamos então passar, vamos passar para o verbo passar, olha só, vamos passar para o verbo passar e temos aqui a forma spendit ou spendit, no sentido de aproveitar. Então, se a gente quiser usar o verbo passar em polonês, poderia ser spendit ou spendit, se a gente quisesse falar sobre aproveitar, por exemplo, aproveitar tempo, passar tempo. E aqui temos a nossa frase, o nosso exemplo. Jak lubisz spendit czas zrodinom? Como você gosta de passar o tempo com a sua família? Em polonês temos, então, jak, que significa como. Jak como. Lubisz significa você gosta, você gosta de. Você gosta de alguma coisa. Spendit é passar. Trás significa tempo, mas é aquele tempo sobre o horário, ok? Não é o tempo no sentido do clima. É mais no horário, mais nos anos, aproveitar o tempo com a família, ok? Então, nesse sentido. Z significa com. E rodinom veio da palavra rodina, mudou para rodinom por causa da declinação, significa fa... família. Ok, então, mais uma vez. Passar. No sentido de aproveitar. Passar tempo. Spendat ou spendit. Ok? E aqui na frase. Jak lubisz spendat czas z rodziną? Jak, como? Lubisz. Você gosta de. Spendat. Passar. Tempo. E z rodziną. Com a família. Jak lubisz spendat czas z rodziną? Jak lubisz spendat czas z rodziną? Como você gosta de passar tempo? O tempo com a sua família. Em polonês não temos essa palavra sua, né? Porque a gente fala só passar tempo com família. Não temos o tempo, não temos a. Não temos sua família, tá? Só com família. Aí já a gente entende que é com a sua família, né? Com a família, então com a sua família. Ok. Enfim. Esta foi aqui a primeira frase nossa da aula de hoje. Vamos passar então para o próximo caso. Se você tiver alguma dúvida durante a aula, deixe nos comentários que depois eu respondo. Ok? Eu esclareço as dúvidas. Vamos lá. Vamos para o próximo caso aqui. Temos miat e minot. Então passar, no sentido de estar do lado de algum lugar normalmente, alguma coisa, é miat ou minot. Por exemplo. Aqui. Vuashni miam apteque. Tipo, bem agora estou passando pela farmácia. Tipo, do lado da farmácia. Né? Ah, eu queria passar isto aqui para cima. Ok. Então, temos aqui. Passar, em português, pode se tornar miat ou minot em polonês no sentido de estar do lado. Não é literalmente estar do lado, né? Porque se você quiser falar, eu estou do lado da farmácia, tem um sentido um pouquinho diferente do que eu estou passando pela farmácia. Certo? Em polonês também. Estou passando pela farmácia. Tipo, isto aqui seria diferente do que eu estou do lado da farmácia. Mas não importa. Isto aqui é só para você pegar o contexto, tá? Não é para ser um sinônimo exato. Por exemplo. Ah, aproveite as férias. A gente não falaria assim, tipo, passe as férias, aproveite as férias. Não é a mesma coisa, passar e aproveitar, né? Não são sinônimos diretos. É só para você ter uma ideia de quando a gente usaria esses verbos em polonês. Tá bom? Então, este é mais no sentido de aproveitar tempo, de passar tempo. Aqui, é no sentido de estar do lado, tipo, ah, passar do lado de alguma coisa, tá? E assim, assim vai. É só para dar um contexto, não para dar um sinônimo perfeito, ok? Então, vamos lá. Vamos para a nossa frase. Vosne miam apteca. Bem agora estou passando pela farmácia. Vosne é tipo bem agora, bem neste momento. Bem agora. Mia significa estou passando, mas nesse sentido de estar passando do lado de alguma coisa. Se você quiser falar estou passando tempo com a minha família, você não falaria miam chas zrodinom. Não, não faz sentido isso, tá? Estou passando tempo com a minha família, teria que ser spenzam, ok? Estou passando seria spenzam chas zrodinom, tá? Então, essa é a diferença que eu estou falando. Se você quiser falar sobre passar tempo, spenzat. Se você quiser falar sobre passar pela farmácia, passar pelo supermercado, passar do lado de alguma coisa, é o verbo miat ou minot, né? Depende. Ok. Então, miam significa estou passando aqui, neste caso. Na verdade, neste caso, estou passando em miam. E apteca veio da palavra, vem da palavra apteca, que significa farmácia. Farmácia. Ok? Então, mais uma vez. Właśnie significa bem agora, miam significa estou passando e apteca pela farmácia. Mais uma vez. Passar no sentido de estar do lado, passar do lado, é miat ou minot em polonês. E aqui, a frase é Właśnie miam apteca. Właśnie bem agora, miam estou passando e apteca pela farmácia. Właśnie miam apteca. Właśnie miam apteca. Bem agora, estou passando pela farmácia. E apteca virou apteca por causa da declinação. Ok? Vamos passar para o próximo verbo. E eu acho que se vamos passar para o próximo verbo, vamos passar para a nossa aula, não temos essa forma do verbo aqui. Deixa que eu anote, deixa eu anotar aqui. Prerrodeci. E przeiste. Vou falar aí depois, ok? No final desse verbo, sobre essas formas. Essas formas aqui. Vamos lá, vamos passar para o próximo verbo. Temos aqui wstępowat i wstąpit, que é no sentido de entrar, no contexto de entrar. De novo, não é que wstępowat i wstąpit significa literalmente entrar. Não, significa passar, mas é passar no sentido de entrar em algum lugar. Por exemplo, temos aqui. Jak będziemy wratat do domu, wstąpimy do sklepu. Quando estivemos voltando para casa, vamos passar na loja. Então, tipo, vamos entrar na loja, né? Comprar alguma coisa. Ok, então, temos aqui. Passar, podemos traduzir como wstępowat ou wstąpit, no sentido de entrar. E aqui, a frase. Jak significa como, ou nesse caso significa quando. Jak é como, ou nesse caso, quando. A gente poderia colocar aqui, não sei se você já sabe como é quando, no geral em polonês, é kiedy. Então, kiedy é quando. E aqui podemos falar jak ou kiedy. As duas formas são corretas. Eu acho que a gente usa mais jak nesse tipo de caso, ok? Mas não é sempre que a gente pode substituir kiedy por jak, tá? Não, nem sempre. Às vezes só. Então, por exemplo, aqui podemos. Podemos falar ou jak ou kiedy. Essas duas coisas vão significar quando. Benjamin significa estivemos ou estaremos. Também seria assim em polonês. Estivemos ou estaremos voltando. Ah, vou colocar aqui. Benjamin Wratzat. E só Wratzat não é voltando. Só Wratzat é voltar. Então, a gente constrói diferente essa forma do verbo, ok? A gente não fala estivemos voltando. A gente literalmente fala estaremos voltar. É um pouquinho parecido com o jeito que a gente fala em Portugal. Tipo, estaremos a voltar. Isso aqui não tem a, né? Mas é como se fosse estaremos a voltar. Ou estivemos a voltar, né? Aqui em Portugal. Enfim, esta forma é o infinitivo mesmo. Então, é voltar, né? Voltando. Do domo. Do domo significa para casa. Do domo é para casa. No geral, do podemos traduzir que é para. E dom é casa. Aqui, neste caso, temos domo por causa da declinação. Wstąpimy significa vamos passar, no sentido de entrar, ok? Vamos passar. Wstąpimy é vamos passar. E do sklepu é para a loja. Aqui em polonês a gente fala vamos passar para a loja. Em português, vamos passar na loja, né? Mas do, você já sabe que para sklepu veio da palavra sklep, que traduzimos como loja ou mercado, no sentido do supermercado. Às vezes a gente fala assim também. Ok, então, mais uma vez. Passar, no sentido de entrar em algum lugar, passar de entrar na farmácia, no mercado, etc. Seria wstępować ou wstąpić em polonês. E aqui a frase temos, jak, quando, bendziemy, vrać, estivermos voltando, do domo, para casa, wstąpimy, vamos passar. Depois temos, do sklepu, para a loja. em português, na loja, né? E a frase doda. Kiedy będziemy wracać do domu, ou, jak będziemy wracać do domu, wstąpimy do sklepu. Jak będziemy wracać do domu, wstąpimy do sklepu. E vamos passar para o próximo verbo. Prasować ou wprasować. Este é simples de decorar, porque é passar a roupa, ok? Prasować. Prasować. E... Ok. Prasować ou wprasować. É passar a roupa. Então, vou colocar aqui. Quando queremos falar sobre passar, no sentido de passar a roupa, é... Prasować ou wprasować. Por exemplo, aqui temos a frase, muszę wprasować, koszula do prats. Preciso passar minha camisa do trabalho. Muszę. Preciso. Ou, tenho que. A gente já viu isso na parte 1. Muszę. Preciso. Ou, tenho que. Tenho que ou preciso. Wprasować. É passar, no sentido de passar a roupa. Koszula. É a camisa. Veio da palavra koszula, ok? Mudou por causa da declinação. Do prats. É para o trabalho, né? Ou aqui em português temos do trabalho. Do. Do é para, na verdade. Aqui tem o papel de do. E prats veio da palavra praça. Mudou por causa da declinação. Que significa trabalho. Então, mais uma vez. Passar, no sentido de passar a roupa. Em polonês é prasować ou wprasować. E a frase muszę. Preciso ou tenho que. Wprasować. Passar koszule. Kamisa. Em português temos minha camisa, mas em polonês temos simplesmente camisa. Do prats. Do trabalho. Muszę wprasować. Koszule do prats. Muszę wprasować. Koszule do prats. Preciso passar minha camisa do trabalho. E aqui de novo. Se você quisesse falar Preciso passar minha camisa do trabalho, você tem que mesmo usar este verbo wprasować em polonês. Não faz sentido nenhum você falar Muszę wstąpić koszule do prats. Ou muszę minąć koszule do prats. Ou muszę spędić koszule do prats. Não. Isso não faz sentido nenhum. Ok? Em polonês. Não. Tem que ser mesmo uprasować. É só este jeito aqui que faz sentido nesse contexto, nessa situação em polonês. Ok? Vamos lá. Vamos passar para o próximo caso. Estamos aqui. Smarować e posmarować. É no sentido de passar creme. Ou passar manteiga no pão. Ou passar aquele queijo que em Portugal você chama queijo de barrar. É com a consistência de manteiga. Mais ou menos. Ou passar, sei lá, geleia no pão também. Ou passar, sei lá, Alguma coisa. Tipo uma pasta. Alguma coisa pastosa e alguma coisa, tá? Smarować ou posmarować. Aqui é passar creme, ok? Eu coloquei. Mas não tem que ser creme. Pode ser manteiga, pode ser queijo, pode ser leite condensado quando estamos fazendo uma torta. Ok? Tudo isso pode ser smarować ou posmarować. Passar uma coisa pastosa, ok? em uma pasta de amendoim também. Se eu fosse para fazer isso, esse movimento, ou do creme no rosto, ou de alguma coisa, com a faca até. Assim, então, vou colocar aqui passar no sentido de passar creme, mas não tem que ser creme, tá? É alguma coisa, assim. É smarować, então, ou posmarować em polonês. E aqui, o nosso exemplo é posmaru i tu faz creme. Passe creme no rosto. Posmaru i significa passe, né? Do verbo passar. Mas do verbo passar, nesse sentido de passar creme ou passar manteiga. Tfash significa o rosto. e creme, veio da palavra creme, mudou por causa da declinação, significar creme. Porém, se você quiser falar a, passe a manteiga no pão, seria posmaru i, o pão, aqui seria, ok? Aqui temos rosto, seria pão. E creme é como se fosse, seria maçuem, com a manteiga. É que em português, a gente fala passe creme no rosto, passe manteiga no pão. Em polonês, a gente fala passe o pão com, passe o rosto com o creme, ou passe o pão com manteiga. Ok? Então, fica um pouquinho diferente essa estrutura da frase. Então, a gente fala com o que? Com o creme e passar, tipo, é, posmaru i, enfim, é um pouco diferente, ok? Posmaru i é passe, nesse sentido. Fax é rosto e creme é como se fosse com o creme. Se a gente quisesse falar passe a manteiga no pão, seria posmaru i, aí aqui entraria a palavra pão e aqui com manteiga. Tá? Então, a estrutura da frase é diferente, mas é nesse sentido, sempre quando a gente tem alguma coisa pastosa. Vamos lá, então, mais uma vez. Passar, no sentido de passar creme, manteiga, queijo, etc., é smarovat ou posmarovat. Olha, aqui temos um erro. Deveria ser posmarovat, ok? Com um A aqui. Eu esqueci do A. Vou tentar lembrar aqui para colocar um A antes de colocar como bônus, ok? Esse documento. Mas se eu esquecer, coloque um A aqui nas suas anotações, tá? É posmarovat. Não é assim. Tem que ter o A. A gente só adiciona Pó aqui. Ok. E posmarui significa passe aqui na nossa frase, te faz rosto e creme é creme. A frase toda é posmarui te faz creme. Posmarui te faz creme. Passe creme no rosto. E vamos passar para o próximo verbo. É podavat ou podat, no sentido de dar. Por exemplo, możesz mi podat se foi número de telefone. Você pode me passar o seu número de telefone? Então, vamos anotar aqui que passar pode ser podavat ou podat em polonês quando queremos falar no sentido de dar. Então, quando a gente está pedindo um número de telefone, passar o número de telefone é podavat ou podat. Se fosse passar o endereço, seria podavat ou podat. Se você estiver sentado do lado de alguém na mesa e aquele alguém tem, tipo, do lado dele está açúcar, você, ah, você pode me passar o açúcar? Seria também este verbo aqui. Podavat ou podat. Você pode me podat o açúcar? Tá? Então, pode ser uma coisa tipo um objeto, tá? Um açúcar ou uma coisa não material. que, por exemplo, seria o número de telefone e o endereço. Vamos passar aqui para a nossa frase. Mozes significa você pode. Acho que isso a gente já viu na parte 1, na aula da parte 1 também. Mozes é você pode. Me significa me. Aqui. Me. Podat é passar no sentido de dar. se fui significa o seu. Se fui seu. Neste caso, mas tem também uma aula sobre se fui no canal ou já tem ou vai ter. Logo, logo. Número significa número. É simples, né? Número é número. E telefone é de telefone. Só telefone seria telefone. telefone. Então, telefone é de telefone e do telefone é só telefone e teléfone com N no final. Ok, mais uma vez então. Passar no sentido de dar em polonês é podávac ou podat. E aqui a frase możesz significa o último, mas eu vou falar mais um. Vamos ter um bônus aqui na aula. Przequadar ou przełożyć é por em algum outro lugar, no outro lugar ou reagendar. Por exemplo, temos aqui ou se você quiser falar você pode passar esta garrafa para a outra mesa? Tipo, colocar na outra mesa? Ok? Na outra naquela mesa lá? Enfim. Seria também você pode przełożyć esta garrafa para a outra mesa? Ok, então vamos lá com o vamos anotar primeiro então. Passar podemos traduzir também como przequadar ou przełożyć no sentido de colocar ou pôr no outro lugar ou reagendar. E temos aqui a frase możemy significa podemos przełożyć é passar aqui zebranie significa reunião na para amanhã neste caso na significa para e outro é amanhã para amanhã na depende da situação às vezes significa para às vezes significa em às vezes em cima de mas aqui temos para e outro significa amanhã ok nós vamos então passar nos não se pode por no outro lugar ou reagendar e przekłada ou przełożyć polonais não lembrei na verdade tem até mais formas desse verbo opa onde ficou aqui está mais uma forma vamos colocar aqui no final Przechodzic ou Przechodzic ou Przechodzic é quando a gente está passando a pé do lado de algum lugar ok a gente pode falar também mijać ou minąć não tem problema mas a gente pode falar também Przechodzic ou Przechodzic quando a gente está ultrapassando a rua por exemplo seria Przechodzic pela rua ou Przechodzic pela rua mas não só nesse caso vou colocar aqui que é passar a pé ou passar para a próxima coisa também seria Przechodzic por exemplo eu estou falando sobre isso porque se eu for falar em polonês vamos passar para o próximo verbo eu usaria este verbo aqui Przechodzic ok agora vamos Przechodzic para o próximo verbo então vou colocar aqui passar para o próximo verbo por exemplo podemos colocar aqui Przejdziemy do następnego czasownika Przejdziemy significa vamos pasar para o próximo verbo verbo próximo verbo. Partir. Partir também pode ter vários significados diferentes. Ah, aqui temos só dois. Ok. Ufa! Vai ser mais fácil. Partir no sentido de sair de algum lugar, ir para o outro, seria ou wyjeżdżać ou wyjechać. Ok? Então vamos colocar aqui. Partir. Podemos traduzir como wyjeżdżać. É niedoconane. Ou wyjechać, é doconane. No sentido de sair. Por exemplo, aqui. Kiedy wyjeżdżacie do Polski? Significa quando vocês vão partir para Polônia ou poderia ser também quando vocês vão viajar para Polônia. Em polonês, essas duas coisas seriam assim, tá? Kiedy wyjeżdżacie do Polski? Kiedy significa quando. Aqui não poderia ser substituído pela palavra jak. Kiedy significa quando. Porque jak significa como. Lembra? Não lembro se a gente falou sobre isso nesta aula. Sim. Nesta aqui. Então, jak aqui a gente traduziu como quando, né? Traduzimos como quando. Mas, no geral, jak podemos traduzir como como. Então, em uma frase, principalmente na pergunta, que tem que ser bem definido, tipo Kiedy. É quando temos que falar mesmo. Kiedy. Wyjeżdżacie significa vocês. É como se fosse vocês estão partindo. Quando vocês estão partindo, literalmente. E aqui temos vão partir. Mas, literalmente, estão partindo, tá? E vão partir seria, na verdade, Vyjeżdżacie. Vocês vão partir. Mais natural fica Kiedy wyjeżdżacie. Tipo, já está planejado. Então, quando vocês estão partindo. Do. Para. E Polski. Polonia. Do Polski. Para Polonia. Do Polski. Para Polonia. Só do. Significa para. E só Polonia. Seria Polska, né? Ok. Então, mais uma vez. Partir, no sentido de sair, é Vyjeżdżate ou Vyjeżdżate. Kiedy. Quando Wyjeżdżacie. Vocês estão partindo. Aqui temos, vocês vão partir. Do Polski. Para Polonia. Kiedy wyjeżdżacie do Polski. Kiedy wyjeżdżacie do Polski. Quando vocês vão partir para Polonia. Ou, como eu tinha falado, podemos traduzir esta frase também como Quando vocês vão viajar para Polonia. Tá? Quando vocês viajam para Polonia. Quando vocês estão viajando. No sentido de quando vão viajar. Tá? Quando que é a data. Ou qual dia. Ok. Então, esse foi o primeiro significado. Do. O primeiro contexto. A primeira forma do verbo partir. A segunda é no sentido de quebrar. Aí é WAMAT ou ZWAMAT. Ok? Então, partir. Podemos traduzir como WAMAT. NEDOKONANE. Ou ZWAMAT. DOKONANE. É no sentido de quebrar. Que... Opa. Quebrar. E aqui temos Ona ZWAMAMAMUSER. Ela partiu o coração dele. E claro, não é literalmente, né? Neste caso. Partir. Mas se fosse a... Sei lá. Esta caneta partiu. Tipo, quebrou. Neste sentido de partiu. Tem duas partes diferentes, né? Duas peças diferentes. Enfim, as partes. Tá dividido. Neste caso. Neste sentido, partir. Seria WAMAT ou ZWAMAT. Não faz sentido. Colocar esse WAMAT ou ZWAMAT aqui. Tá? Tipo. Kiedy wamieć do polski. Kiedy zwamieć do polski. Não faz sentido nenhum. Não faça isso. Da mesma forma que este verbo. Totalmente. Não faz sentido aqui em polonês. Tá? Não faz sentido falar. Ona, wieja, wa mucerz. Não. Não faz sentido. Tá? Tem que ser aqui. WAMAT ou ZWAMAT no sentido de partir. E vamos então ver esta frase. Ona significa ela. Ona, ela. ZWAMAUA significa ela partiu. No sentido de ela quebrou. Ela partiu. No sentido de quebrou. No sentido de quebrou. Tem que lembrar disso. Se fosse ela partiu. Como tem nesta música, né? E nunca mais voltou. Seria diferente. Aí a gente usaria este verbo aqui. Wejerat. Opa. Wejerat. ZWAMAUA. Agora, aqui. ZWAMAUA é este verbo ZWAMAT. Então, é no sentido de quebrar. Mu. Significa. Tipo. Nesse caso é dele. O coração dele. Mas em polonês a gente fala. Tipo, ela. Ela partiu o coração para ele. A ele. É mais ou menos isso. Mu é como se fosse para. Para ele. A ele. Tá? E serce é coração. Serce é coração. Então, o jeito de falar é um pouquinho diferente. A gente não fala ela partiu o coração dele. Ela partiu o coração a ele. Tipo isso. Tá? É um pouquinho diferente. Mas, tá bom. É só um exemplo. Então, mais uma vez. Partir no sentido de quebrar. É WAMAT ou ZWAMAT. E aqui. Ona. Ela. ZWAMAUA. Partiu no sentido de quebrou. Mu. Certa. O coração dele. A ele. O coração. Ona. ZWAMAUA. MU Certa. Ona. ZWAMAUA. MU Certa. E eu. Aqui. De propósito. Eu coloquei. Ela partiu. Ou quebrou. Porque se fosse ele. Seria ZWAMAU. Tá? A forma do verbo é diferente. Para as mulheres e para os homens. Ela partiu. Ela quebrou. Seria ZWAMAUA. Ele partiu. Quebrou. Seria ZWAMAU. Aqui. Como temos ela. Vou deixar só esta forma. Ok. Então a gente viu aqui duas formas. Duas situações para o verbo partir. Tá? Vamos passar então para o próximo verbo. O próximo verbo é o verbo ir. Como é um verbo muito usado. Eu acho que este é um daqueles verbos que você tem que lembrar. Ok? Este eu acho que é a prioridade. Bom. Não sei porque. Na verdade neste verbo aqui. Até se você usar a forma errada. Dá para entender. Se fosse usar a forma errada do verbo passar. Muda totalmente o contexto. Então bom. Não sei. Mas este verbo ir. E o verbo passar também. São verbos muito importantes. Vamos então passar para o verbo ir. Aqui na verdade a coisa principal, a diferença principal é o jeito de ir. Ok? Se for ir a pé temos uma forma. Quando for ir de carro ou qualquer outro meio de transporte terrestre é diferente. Quando for para ir nadando é diferente. Quando for para ir voando é diferente ainda. Ok? Então aqui temos estas diferenças. Vamos lá. O primeiro contexto. Ir a pé é isto ou pui isto. Ir a pé. Vamos colocar assim. É isto ou pui isto. E aqui temos o exemplo. Bem agora estou indo passear com o cachorro. Como a gente viu acho que na aula passada. É bem agora. Significa bem agora. Bem neste momento. Ide. Significa estou indo. E você já sabe que é estou indo a pé. Aqui. E de estou indo. Mas é a pé. Se fosse de carro seria diferente. Na spáter é como se fosse para uma caminhada. Porque spáter é caminhada. Mas é assim que a gente fala em polonês. Tipo eu vou para uma caminhada com o cachorro. Em português é mais estou indo passear com o cachorro. Spsem é com o cachorro. Porque z significa com. Mais uma vez. E psem veio da palavra pies. Que significa cachorro. Mudou a forma da palavra por causa da declação. Mais uma vez então. Ir a pé é isto ou pui isto. Voar bem agora. Ide. Estou indo. Na spáter. Tipo para uma caminhada. Spsem. Com o cachorro. Voar bem agora. Bem agora estou indo passear com o cachorro. E vamos passar para o próximo caso. Ir de carro. Ou de qualquer outro transporte terrestre. Pode ser ir de carro. Ir de trem. Ir de táxi. Ir de cavalo. Ir de bicicleta. Tudo isso é yerat ou poyerat. Ir de patins. Também. Ok? Não é a pé. É de patins. Tudo isso é yerat ou poyerat. Um meio de transporte terrestre. Então ir. Vamos por um meio de transporte. Usando um meio de transporte terrestre. Não estou falando usando para não estender mais ainda. É yerat ou poyerat em polonês. E aqui temos ir de carro só para você bater o olho e já saber. Ok? Para não colocar meio de transporte terrestre. Mas é meio de transporte terrestre. Na verdade. E aqui o nosso exemplo. To jest daleko. Le peipoje had samohodem. É longe. É melhor ir de carro. To jest. É. Ou isso é seria literalmente. Porque to é como se fosse isso. Jest significa é. To jest. Isso é. Mas podemos trazer como é só para português. Daleko significa longe. Daleko é longe. Lepiej. Significa melhor. Ou neste caso é melhor. Em polonês temos só. Melhor. Pojejat. Ir. Usando algum meio de transporte terrestre. Samohodem significa de carro. Samohodem é de carro. E só carro seria samohod. Mudou por causa da declinação. Porque samohodem de carro. E só samohod é carro. Então mais uma vez. Se fosse usar algum meio de transporte terrestre. Ir. O verbo ir. Em polonês fica jehrat ou pojehrat. E a nossa frase. To jest. Isso é. Ou é. Daleko. Longe. Lepiej. Melhor. É melhor. Pojehrat. Ir. Samohodem de carro. A frase toda. To jest daleko. Lepiej pojehrat samohodem. To jest daleko. Lepiej pojehrat samohodem. É longe. É melhor ir de carro. E vamos passar para o próximo caso aqui. Puynhont ou popuinhont. É tipo ir nadando. E não necessariamente nadando que a gente vai nadar. Ok? Pode ser ir de barco. Ir de navio. Como é conectado com natação. No sentido de ir pela água. Ok? A gente usa esses verbos aqui. Puynhont ou popuinhont. Então, vou colocar aqui. Nadando. Pode ser nadando que a gente está nadando. Ou de navio, de barco, etc. É puynhont. Ou popuinhont. Em polonês. E vamos aqui para o nosso exemplo. Twoja babcia popłynhęła do Polski statkiem. A sua abo foi para a Polonia de navio? Twoja significa sua. A sua. Babcia é abo. Babcia. Abo. Popłynhęła. Popłynhęła significa foi. Mas. Nadando. Ok? Foi. Do Polski. Ah, isso é ela foi. Porque se fosse ele foi, seria diferente. Seria popuynhą. Se fosse o seu avô, seria popuynhą. Ele foi. Aqui temos ela foi. Então, popuynhęła. Do Polski. Para a Polonia. Isso a gente já viu, né? Deixa eu só conferir aqui. Do Polski. Que sim, para a Polonia. Então, não vamos anotar de novo. E statkiem significa de navio. Statkiem é de navio. So navio seria statek. Mudou por causa da declinação. Então, mais uma vez. Quando a gente quer falar sobre ir nadando, tipo pela água, a gente fala płynhąc ou popłynhąc. Ir. O verbo ir fica płynhąc ou popłynhąc em polonês. E aqui a frazy. A frase também polonês. Twoja babcia popłynhąca popłynhęła do polski statkiem. Twoja babcia popłynhęła do polski statkiem. A sua avô foi para a Polonia de navio. E vamos passar para o último caso aqui. Então, é ir voando. Pode ser ir voando, tipo... Se fosse um pássaro com as asas, seria lecite ou popłynhęć. Se for um homem que vai de avião, também é lecite ou popłynhęć. Tá? Então, quando falamos sobre o verbo ir em português, e estamos pensando em ir voando, é em polonês lecite ou popłynhęć. E aqui temos um exemplo. Lecime do Brasili na vacacie. Vamos para o Brasil de férias. Só que vamos voando, tipo, vamos de avião. Aqui você já não precisa... Se você falar, por exemplo, vamos para o Brasil de férias, e você estiver na Polonia, é quase certeza, até em português, que vai ser de avião. Porém, se você fosse ir de... de Portugal, onde eu estou, para a Polonia. Pode ser de avião, mas pode ser de carro. Aí, em polonês, se você falar lecime, já significa, já é certeza absoluta, que é de avião. Lecime é vamos, no sentido de vamos voando. Do Brasili é para o Brasil, porque do significa para, e Brasili, veio da palavra Brasília, que significa Brasil. E na vacacie, é para as férias, ou de férias. Aqui, só vacacie, de qualquer jeito, significa férias. Então, mais uma vez, ir voando, por exemplo, de avião, em polonês, é lecic ou polecic. Lecime, vamos do Brasili para o Brasil, na vacacie de férias. Lecime do Brasili na vacacie, vamos para o Brasil de férias. E a gente poderia também falar, lecime samolotem, tipo, vamos de avião. Samolotem, significa de avião. A gente poderia falar, por exemplo, ah, você já voou de avião? Já voou. Já andou de avião, seria em português, né? Em polonês, seria, você já andou samolotem, de avião, só que esse andou também, seria ajustado, tipo, lecic, poletic. Temos também a forma lata, que é mais tipo, andar de avião. Então, enfim, mas ir voando, ou andar voando, é diferente do que ir nadar, andar de carro, ir a pé, em polonês. E aqui, só um comentário meu ainda. Aqui eu só mostrei as formas do verbo ir. Temos também as formas do verbo vir, do verbo andar, ok? Também ficam diferentes, dependendo se é a pé, se for a pé, se for de carro, algum outro transporte terrestre, se for nadando é diferente, se for voando é diferente, ok? Tudo isso seria diferente. Eles vieram do Brasil, pode ser, eles vieram de carro, seria de uma forma, eles vieram de avião, seria diferente, ok? Você já andou de barco, seria diferente do que você já andou de avião, ok? Então, temos formas diferentes desses dois verbos também, mas aqui eu só queria mostrar para você que existem essas formas diferentes, dependendo do jeito de ir ou de andar, tá? Ok, e vamos passar para o próximo verbo, essa frase você já vai declarar, esse vai ser o último verbo, e essa diferença é uma diferença importante também, mas este é simples, eu acho, para memorizar. Vamos lá. Saber. Temos wiedzieć e umieć. Wiedzieć é saber teoria e umieć é conseguir fazer, saber fazer. Vamos lá. Primeiro wiedzieć, então. Saber. Podemos traduzir como wiedzieć, para polonês, isso no sentido de saber a teoria. Por exemplo, wiem, gdzie jest ta escola, sei onde fica essa escola, wiem significa eu sei, gdzie significa e, jest, neste caso significa fica, mas no geral jest podemos traduzir como e, ou aqui fica, opa, gdzie, desculpa, gdzie significa onde, wiem, sei, gdzie, onde, jest, e ou fica, ta significa esta ou esta, neste caso, ta, esta ou essa, e, escola, é, escola, até que, fiquei um pouquinho parecida a palavra, né, escola, escola. Ok, então, quando a gente quer falar que a gente sabe alguma coisa, tipo, sabe de cabeça, por exemplo, ah, eu sei, eu sei com quem ele casou, eu já sei para onde eu vou de férias, eu sei quanto é 2x2, eu sei qual é a capital da Polônia, tudo isso é saber teoria, é saber alguma coisa na cabeça, tudo isso em polonês é OK, então, saber, no sentido de saber a teoria, de saber de cabeça, é viede, por exemplo, wiem, sei, gdzie, onde, jest, fica, ta, essa, escola, escola, wiem, gdzie jest, ta, wiem, gdzie jest, ta, escola, sei onde fica essa escola, eu sei, eu sei quem fez isso, também seria viede. Agora, umiede é diferente, não pode confundir também esses dois verbos, tipo, em polonês não faz sentido trocar, tá, umiede é saber, no sentido de saber fazer, conseguir fazer, por exemplo, umiede, 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 se você quiser perguntar pra alguém, você sabe qual a, qual cidade é a capital da Polônia, seria, umiede, quando é sobre a habilidade, então, você sabe falar polonês, já é com o verbo, umiede, ok? Então, umiede aqui, significa, você sabe, no sentido de, você consegue fazer, você sabe fazer, sabe fazer, moviede, significa, falar, moviede, é falar, e popolsku, é como se fosse em polonês, e em português temos só polonês, né, você sabe falar polonês, em polonês, a gente fala, você sabe falar em polonês, porque só polonês seria polski, polonês, mas também não é uma pessoa, um polonês, não, é um adjetivo, tá, então, por exemplo, o idioma polonês, seria o idioma polski, ok, então, quando você, tá falando sobre conseguir, fazer alguma coisa, a gente usa o verbo, umiede, em polonês, tá, saber, no sentido de saber fazer, conseguir fazer, é umiede, por exemplo, aqui, umiede, você sabe, moviede, falar, po polsco, polonês, umiede, moviede, po polsco, umiede, moviede, po polsco, você sabe falar polonês, se você, se você quiser falar, ah, você sabe nadar, seria, umiede, de novo, né, porque é conseguir fazer, saber fazer, seria, umiede, nadar, se você quiser perguntar, ah, você sabe cantar, seria qual, umiede ou umiede? Seria umiede, umiede, cantar, né, se você quiser perguntar, você sabe andar de cavalo, qual seria? seria umiede, se fosse, você sabe qual o nome dela? Qual seria? Seria umiede, né, porque é de cabeça, não é saber fazer alguma coisa, é saber o nome de uma pessoa, se fosse, ah, você sabe como, como fazer, perogui, qual seria? umiede ou umiede? Se você quiser perguntar, essa foi, essa é uma pegadinha, nem, não foi de propósito, se você quiser perguntar, se alguém sabe como fazer, seria umiede, porque aí a pessoa sabe de cabeça, vai te falando, ah, primeiro você pega a farinha, depois você pega a água, etc, aí é umiede, você sabe como fazer, agora se você quiser falar, você sabe fazer, aí seria umiede, porque aí a pessoa, não só tem que ter na cabeça, o que faz quando, mas tem que saber fazer, conseguir fazer com as mãos dela, aí é umiede, então, saber, ou saber, saber algo, ou saber, como fazer, é, qual? É umiede, que é a teoria, agora, saber fazer mesmo, aí, é umiede, porque é prática, tá? Ok, então, esse já foi o último caso, o último verbo, hoje a gente de novo aprendeu bastante, como você já sabe, existem mais verbos, por exemplo, vir, andar, que daria colocar aqui também, existem outras formas de, passar, por exemplo, que é, przejść ou przejodit, przejodit ou przejść, né, que eu falei aqui, passar para o próximo verbo, se fosse passar, de carro, podemos falar, miat ou minunt, mas podemos também falar, przejejdat, ou przejejrat, que é como se fosse, przejodit ou przejść, só que, usando um meio de transporte, de novo, ok? Mas aqui já tinha bastante, acho que as principais, formas, estão aqui, é, olha, a gente fez, muita coisa hoje, você aprendeu bastante, se você quiser, revisar, fique à vontade, esse documento, fica disponível, como eu tinha falado, no link do bônus, essas anotações também, pode voltar para essa aula, a qualquer momento, que você precisar, que ela vai ficar disponível também, muito obrigada, por você ter ficado, aqui comigo até agora, e parabéns, que, foi mais uma aula, mais desafiante, mas é bom, a gente assim, treina a cabeça, né, você vai saber, cada vez mais, da língua polonesa, então, você vai, wiejejt cada vez mais, ou, se fosse conseguir, falar, por exemplo, é um mit, né, então, saber teoria, wiejejt, e, saber fazer, é um mit, então, mais uma vez, muito obrigada, por você ter ficado, aqui, até agora, e, espero que você tenha gostado, da aula, caso sim, deixe o seu like, se inscreva no canal, para ter acesso a mais conteúdos, de polonês, e, se você, caso você tenha ficado, com alguma dúvida, deixe nos comentários, para eu poder, esclarecer, e responder, ok? Escreva também, nos comentários, o que você achou, da aula, foi muito difícil isso? Ou deu para entender? Como que foi? Ficou tudo claro? Você gostou? Deixe nos comentários, para eu saber, deixe o seu feedback. Muito obrigada, e espero que vamos nos ver, na próxima aula de polonês, no canal do Brasilaca. dziękuję bardzo i pa, pa! Pa!